E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da linha 6 UNI do metrô. Linha 6 Laranja. Obras do Tatuzão Norte avançam rumo à Estação Brasilândia. As obras da futura linha 6, laranja de metrô, que ligará o centro à zona norte da capital, seguem a todo vapor. Na quarta-feira, 30, o Tatuzão Norte chegou na futura Estação João Paulo I, após passar pela parada que será construída na freguesia do O. Agora, destino final da máquina será a Estação Brasilândia, uma das pontas da linha 6, que está sendo construída pela concessionária Linha UNI. O empreendimento conta com dois Tatuzões em operação, escavando em direções opostas. Enquanto a Tuneladora Norte escava até a Estação Brasilândia, o Tatuzão Sul, batizado de Maria Leopoldina, vai até a Estação São Joaquim, a outra ponta da futura linha na região central. Iniciadas em dezembro de 2021, as escavações só terminam quando os Tatuzões completarem os mais de 15 quilômetros de trechos que vão formar o ramal. Pesando cerca de 2 mil toneladas e com 108 metros de extensão, o Tatuzão Norte já escavou mais de 1 quilômetro de rocha, a 44 metros de profundidade. A velocidade média de escavação neste tipo de terreno varia de 6 a 14 milímetros por minuto. Considerando as pausas para manutenção, a gigante máquina consegue avançar aproximadamente 9 metros por dia. Conforme o Tatuzão, escava o túnel de 10,61 metros de diâmetro externo, por meio da roda de corte localizada na extremidade frontal do equipamento. Os trabalhadores instalam os segmentos pré-molda dos conhecidos por aduelas, que servirão de revestimento da passagem da futura linha. Estação Brasilândia, profundidade 32 metros, metodologia de escavação, VCA, ponto de acesso, Estrada do Sabão 1333, Acesso 1, Estrada do Sabão 1372, Acesso 2, Estrada do Sabão 191, Acesso 3, Rua Padre José Maternei 641, Acesso 4, Rua Padre Juan Reinaldo Catalan Cáceres 1200. Pontos de Interesse, Casa de Cultura de Brasilândia, a estação contará ainda com o terminal de ônibus integrado. Status, em construção 47,50%. Então pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho